Pra você que está assistindo a gente, você lembra que no sábado pela manhã estávamos aqui na capela, como ouvimos uma pancada, parecia uma bomba. Uma pancada enorme que sacudiu tudo aqui. Era o irmão Luiz, que tinha uma pancada numa cobra tão grande que nós achávamos que estava matando um dinossauro ou um dragão. Irmão Luiz, a pancada foi grande. O povo se assustou. Mas foi preciso daquele tamanho, daquela força que você colocou? A cobra era grande. A cobra era grande. Aí eu deixei só uma pancadinha de leve assim pra quebrar logo o cangote da bicha. É que é pra não ir embora, tá certo? Mas foi só pra tirar o bicho peçonhento mesmo ali perto da capela pra não incomodar os acampantes. Cobra grande, pancada grande, é isso? Ófima, rapaz. Bota logo é pra quebrar o cangote. Afili! O homem é perigoso. Então, serpente, se estiver aí por aí se vacilando, cuidado. O homem tá aqui, ó. O assassino de serpente. Luiz, mas com todas as brincadeiras à parte, a gente quer que você passe um alerta pra população com essa questão das cobras. Porque, de fato, é perigoso aí. É verdade. Se a gente analisar bem a questão da coisa, nós é que estamos invadindo o espaço que é dos animais que vivem por aqui, inclusive as cobras. Então, no horário da noite, se puder, tá iluminado, mas se você tiver a sua lanterna, use a sua lanterna também ao dormir, ao adentrar aí o seu barracão, dê uma olhada no alto, nas paredes, né? Porque nós estamos no local desses animais. Então, todo o cuidado é bom e é necessário pra que a gente não tenha nenhum acidente aqui no nosso acampamento. E, nas contas, já foram três, até onde eu sei, foram três serpentes que já foram mortos aqui? Quatro. Nós matamos uma cascavel também no domingo, cedo, né? E na noite da nossa chegada, matamos uma ali no barracão de Parnarama, uma pela manhã na capela e uma à noite no barracão ali pra baixo. Então, nós estamos por todas as partes. Tem que ter cuidado, velho. Pois é, todo o cuidado é necessário pra que a gente não tenha nenhum acidente com esse tipo de animal personhento. É isso aí, seta, com os cuidados necessários. E falando em cobra, estamos aqui no barracão em que tá o povo do Pichuri, que na sexta-feira aconteceu um episódio que foi visto uma cobra que era lá em cima, em cima da casa, no caso, certo? E aqui, quem viu a cobra, primeiro que viu a cobra, primeiro que viu a cobra... Que gaguez foi essa? Errou! Quem primeiro viu a cobra foi essa jovem que está aqui do nosso lado, que também foi nomeada, você vem aqui, vou falar com ela aqui, ela foi nomeada como agora vigia do barracão. É isso mesmo. Como você viu? Primeiro momento, você ficou desesperada? Sim. E o que você tem mais a falar sobre essa questão dessa cobra? Você correu, avisou os demais, como foi? Foi pânico total? Sim. Corri, chamei a minha menina. Chorou. Mas o senhor disse que tu chorou também, como foi? Não. A cobra lá longe, tu já tava chorando. Vamos lá, vai sair. Não, chorei não. Teve outra pessoa também que viu a cobra também. Como é teu nome, jovem? Franciele. Franciele, e aí você também tava aqui no momento? Como foi a cena do momento do desespero? É, foi muito horrível. Valeu. Foi muito horrível, né? Foi assustador. Meu Deus. E agora? Também chorou que nem a outra, não? Não, não chorei. Mentiroso. Eu tava no banheiro, aí tinha chegado, já tava todo mundo assustado. Mas tu conseguiu dormir naquela noite? Não. Não dormi. Ninguém dormiu. Então, segundo a informação, ninguém dormiu, porque foi uma noite de pânico. Alguém mais quer comentar aqui sobre essa cobra? Eu sou só de dente que a cobra... Um rapaz viu, contou os dentes da cobra. Eu sou só de dente que a cobra, eu acho que ela não mordeu, porque só tinha quatro dentes na boca dela. Quatro dentes só. Será que a cobra já era velha, tá rabanguela? Eu acho que sim. Ai, que burro, dá zero pra ele. A gente caiu. Foi. Gostava mesmo. Mas é isso aí, gente. Essa é a história da cobra, tem mais gente aqui pra... Ah, rapaz, vamos aqui. Vamos conversar com esse rapazinho também, que também é do barracão. E o dia da cobra, como foi esse negócio aí? Você... Como foi esse negócio aí? Você ficou com medo também? Fiquei. Mas aí, tu correu também na hora do desespero? Passaram na porta? Conseguiram passar na porta? Consegui. Eu levou uma queda. Tu levou uma queda. Passaram de desespero, se atropelaram na hora, foi? Caiu no meu lago. Ah, então foi um desespero. Saiu correndo, tropeçou. Aí a cobra pegava mais rápido, né? Pois é isso aí. Você não sabe o tamanho da cobra? Não sei, não. Agora vamos conversar com quem sabe o tamanho da cobra. Dava mais ou menos uns 15 metros. Vamos aqui começar. Segundo informações. Tu mediu a cobra? Não. Não. Não mediu não, mas tu sabe mais ou menos que tamanho era ela? Assim, um metro, dois metros? Vai assim alguma? É assim, por favor. De tamanzinho aí. Valmir, vamos passar com o Valmir também? Tava aqui, do Valmir. Primeira vez que tava acampando. Vem cá, Valmir. Vamos passar aqui da claridade, segundo o diretor. Valmir já tá aqui pronto. Valmir, aí a de dar a cobra aí. A de dar a cobra eu fiquei assim, meio com medo. Esse rapaz não trouxe o saco. Esse pessoal só tava só gritando. E aí, eu fiquei com medo do sapo. Talvez eu me esteja louco. Porque esse sapo não é bom pra gente, porque o sapo joga leite na gente. Entenderam? E a cobra? O assunto da cobra? Deixa o sapo um pouquinho de lado, coitado. A cobra. O assunto da cobra foi o seguinte. Rapaz, vamos matar a cobra. Não, deixa a cobra ir embora. Só isso. Mas aí mataram. Tu ficou sentido com isso? Mataram, fiquei sentido. Você é tipo um ambientalista, alguma coisa do tipo? É, mas se a cobra fosse morrer, a gente podia ter matado ela primeiro. Mas não mordeu? Mordeu não. Tinha que deixar ir? Deixar ir embora. Mas mataram? Mataram a cobra. Talvez eu me esteja louco. Pois é isso aí. Então essa é a história da cobra. Você já aproveitou pra conversar com o pessoal pra conhecer o povo do Pichuri. Tem mais um aqui. Vamos ver o que tem a dizer também. Qual é teu nome, rapaz? Tá. Carlos, tu também tá no dia da cobra também, né? Tá. Você ficou com medo? Ou já tinha visto outras cobras? Rapaz, eu fiquei com medo. Sai correndo aí, os meninos jogaram a corda. Eu pensava que era uma corda. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Sai correndo aí. Jogaram a corda, tu ensinou a cobra. Foi. Então essa é a história da cobra e o povo do Pichuri. Primeira vez que vieram acampar, já se depararam com uma situação dessa. Certo? É isso aí para o Certa News.